O Instituto Felipe Smaldoni, em Belém, no Pará, é um dos beneficiados pelo Criança Esperança. O que nós temos é a responsabilidade e a ética de buscar a identidade surda. Então, o serviço que a gente oferece, os programas, os projetos que nós oferecemos, é com a finalidade de compreender que este surdo, chegando conosco de zero e ficando até os 21 anos, e a partir dessa compreensão, desenvolvermos os programas, os projetos que atingem as inteligências de cada um deles. A gente trabalhou esse corpo fechado, duro, preso, que não podia falar em libras, e mais tarde o corpo tomou uma outra postura, essa postura mais leve, que é quando eles se libertam e começam a falar. Eles também adquirem essa questão da identidade deles, não tendo mais vergonha de se comunicar na língua deles lá fora. Criança Esperança. A sua esperança não está sozinha.